ai 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 salve tropa começando aqui mais um vídeo mano o vídeo hoje vou tá começando aqui é uma nova série no canal que vai se chamar teste card e o que é esse teste card mano é card ou é card seja como vocês quiserem falar nós vamos tá testando aqui diversos carros tá ligado essa série vai ser uma série de testar carros mano e hoje nós vamos tá testando aqui os carros da polícia é isso mesmo os carros da polícia hoje o teste card desse vídeo vai ser qual o melhor carro da polícia quer dizer qual o carro da polícia mais quiloso qual o carro da polícia mais bonito tá ligado esse vai ser o teste card de hoje então estamos aqui com esse camaro da polícia e vou dizer pra vocês o carro é bonito o carro é bonito mano olha esse carro tropa olha esse carro eu vou tá deixando um enquete aqui um enquete aqui na comunidade do canal então vão lá e votem esse é o primeiro carro tropa e esse é o primeiro carro o mustang da polícia mano carro é lindo ai lembrando um detalhe que eu não falei pra vocês vocês aqui vão decidir qual foi o carro vencedor no final desses vídeos que vai ser uma série de vídeos no final desses vídeos vocês vocês vão vocês vão decidir qual é o melhor carro então no teste card de hoje vai ser o carro mais bonito eu já mostrei pra vocês aqui o mustang agora vai ser esse outro carro aqui mano esse carrinho aqui também vou fazer pra vocês esse carrinho aqui também não fica lutar atrás não ai calica mas vocês que vão decidir vai tá tudo na comunidade aí do canal tropa e aí mano olha esse carro família olha esse carro preste bem atenção nos detalhes mano o carro carro aqui é bonito também tropa vamos vamos tá mostrando aqui o último carro o último mas também não o pior o carrinho que não fica muito atrás dos outros não viu olha esse carro ai calica rapaziada eu eu assim eu gosto muito desse carro também vocês vêm muito esse carro aqui nos meus vídeos também mas vocês que vão decidir aí qual desses três carros é o mais bonito tropa e aí calica mano pesado rapaziada eu eu não sei né eu tô indeciso também mas vocês que vão vocês que vão decidir qual desses três ganhou eu vou deixar tudo na comunidade no canal aí eu vou criar vou fazer uma enquete e vocês que vocês que vocês que vocês que vocês que vão lá e botas que vocês vão lá e voltam tropa vão lá e voltem e voltem qual desses carros vocês acham que ganhou apaseada eu sei que vai ser uma decisão difícil mas mas que que é isso hein hum e é isso tropa O vídeo de hoje foi esse, se inscrevam no canal, deixem o like e vão lá na comunidade do canal e votem em qual dos três carros pra vocês é o mais bonito. Vamo lá e votem. É isso, valeu, falou. J, no carpete. J, no carpete. Vai sentando com o popô, vai travando carramenta. Vai sentando com o popô, vai travando carramenta. Vai sentando com o popô, vai travando carramenta. Vai sentando com o popô, vai travando carramenta.